A bola sobrou, Diego Petri embate pra boa defesa do André Luiz. Que dê a gente falar que o André Luiz se destaca. Fiz um jogo do Cascavel nessa temporada pelo Paranáense em que ele foi disparado o melhor. Alex Nemets, ele tem espaço, pode bater pro gol, se atrapalhou e cheio o pé. O André Luiz sai da defesa. Ele corri, me atrapalhei, mas aí vou dar uma, agora vai dar pra chutar. Finalizou e o André Luiz fez uma boa defesa. Não foi bom, errou o passe o Wagner e tenta se aproveitar o Arucou até a chance da finalização. Gol! É do Arucou esporte! No erro da equipe do Cascavel, você tá revendo, veio o passe e a pancada. O André Luiz até se sorçou pra tentar fazer a defesa, não conseguiu. O Lago aproveitou e encheu o pé depois de receber o passe do Danilo Jordan. De primeira, mandou de perna à direita, lá foi no canto esquerdo do goleiro, sem chance alguma pra ele. Lago perdeu a bola, o Libano foi só na bola por ali, o Alex Nemets. Ele puxou pra perna à direita, pode bater pro gol. E o passe do Danilo Jordan, bateu! Gool! Gool! Danilo Jordan! É do Arucou! E posa pra porta, faz a barra, faz a festa. Bateu de perna à direita, mais uma vez se atrapalhou na saída de bola a equipe do Cascavel. O Arucou não tem nada com isso. O Alex Nemets deu o passe, o Danilo ajeitou. Ajeitou de perna à esquerda. Bateu de perna à direita, ela passou por baixo das pernas do zagueiro. Sem chance alguma. Se é por ali o João Rian, faz o levantamento, ela sobrou. Alex Nemets! E ela passa muito perto da meta do André Luiz. Pegou de primeira, não quis nem saber, pegou bonito. Tchacou, mas vem o Danilo de novo, virando o jogo por ali. Linda bola pro Bebel, bola pro Alex Nemets. Ele bate pro gol! Bateu por cima. O Robinho, muito bom jogador, um dos principais jogadores do time. Agora, precisa acordar pro jogo mesmo, hein, Robinho? Ele cruzou de canhota, veio o desvio de cabeça do Rafael pra fora. Ele chegou inteiro pra cabecear aquele... Vai pra cobrança o Robinho. Autorizado. Perna à esquerda da bola, bola na segunda trave. Vem o desvio do Jaci pra fora! Perdeu a chance, o Camisa 5. Ele tava livre sozinho. Ele não pegou em cheio na bola pra cabecear. Na marcação, agora deu certo. Olha o Denilson. Boa bola, veio o cruzamento rasteiro. A finalização do Batatinha pra fora. Não dá pra dizer que o Cascavel não tá criando nesse segundo tempo, hein. Só tá faltando o capricho. Tá buscando muito mais o jogo, né? A mexida do... Nessa segunda etapa, Alex bate de longe! Passa à direita na meta do André Luiz. Tenta pelo menos fazer um golzinho pra incendiar o jogo. Veio o cruzamento, Jefferson! E só pra dar um susto, foi... Boa jogada, limpou o segundo. Deu o passe pro Gaspar, ela sobrou. Ele pode bater pro gol! Mandou pra fora! Ele encheu o pé! A bola foi por cima da meta do Jefferson, o Gaspar nela. Essa é a partida. Olha essa bola, acabou sobrando o André Luiz. Sai da defesa! O Juninho apareceu no meio da zaga, tentou um toque por cima. O goleirão se antecipou, conseguiu com o cotovelo tocar a bola. Se o Juninho... O Juninho vira a Copa Santa Catarina. E bola do Adenilson pro William! Ele encheu o pé, mandou por cima do Juninho. Pegou embaixo da bola, chutou cruzado, ela foi por cima. Mas eu vou te falar, é claro que a gente consegue perceber que o Adenilson, por exemplo... E assim, razoavelmente provável, até a vaga no G8 fica muito ameaçada. Exato. Olha o cruzamento, tem a chance da finalização do Juninho pra defesa do Jefferson! O chute do Juninho não foi tão forte, mas ela tinha direção, hein? Olha lá, ela ia no cantinho, Jefferson. E o Juninho, tendo pressionar, e o cruzamento, bola na segunda trave. Tem a oportunidade, olha o gol, vem a chance do chute na trave! Na finalização, a bola vai na trave do chute do Thales. Ele ajeitou com a direita, bateu de esquerda. Adeus, o dizinho. Almir, veio o cruzamento no meio da área, veio o dizinho de cabeça, cabeçada pra fora do Danilo Jordan. Wagner, divide com a marcação, deu o passe, o Willian cruzou, ela passa pelo Vitão, passa por todo mundo. Parece um problema ali na coxa. Na verdade, eu acho que quem levou foi um pisão. Lucas Cavell, quem tava ali era o Robinho, veio o chute de longe! Gol! É do Cascavel! Pra diminuir o marcador do Willian Davis. Veio a pancada do Gaspar, essa bola desviou do Jaci, tirou qualquer ação do Jefferson e foi pro fundo da rede. Ele ainda toca na bola, né? Ele ainda faz o movimento. Mas o Cascavel diminui. Ele ainda faz o camão, né? Ele aindaは te IL. Ele ainda faz o movimento. Minha é din milhões de vezes e banho de ruizos para os brilharах a pouco. Passo depois da vida. Peacau mãos ao segundoznão. Réalido Jesus! Terra morre! Provação! De cabbagerenista! ше!